Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, vamos falar sobre Xbox Series S. Exatamente, resolvi trazer aqui mais um vídeo sobre o Shibokinha Series S, o pequeno notável. Pois agora pouco completou 3 meses que eu estou com o Shibokinha. Então eu resolvi dar a minha opinião aqui, se valeu a pena ou não, se eu joguei dinheiro fora ou não, se o console é um lixo, se é o console de pobre, como muitos disseram no comentário do meu outro vídeo, da Microsoft ou não. É claro que vamos falar a respeito disso tudo de uma forma um pouco mais casual, onde eu vou trazer a minha experiência antes de qualquer coisa. Antes de trazer dados e números, FPS, porque eu não sou nenhum sayajin com contador de FPS aqui no olho, eu vou falar sobre o console em geral e sobre a minha experiência. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe-se pra ninguém, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui é justamente sobre esse termo aí, console de pobre, né? Eu sei que muita gente, até mesmo que gosta de Xbox, utilizou desse argumento de forma um pouco jocosa, de forma um pouco brincalhona. Só que isso daí até me incomoda, já que eu fico pensando, velho, tu tá falando de um Brasil da vida, né? Um Brasilzão aí, cavalo moleque, onde a gente tá numa crise enorme, muita gente desempregada. E falar que um console de 2.600 reais é console de pobre, pra mim chega a ser um absurdo. Inclusive, esse console aqui, ele me saiu um pouco mais barato na época. Eu cheguei a pagar cerca de 2.000 reais, vou até colocar ele aqui, já que eu vou falar dele, né? Cheguei a pagar mais ou menos ali 2.000 reais por ele. Comprei ele um pouco mais barato, não foi usado nem nada. Foi justamente porque rolou um descontão ali, fiz um bem bolado com a galera da Cupa Trupa. Inclusive, eles estão com o Xbox Series S aí, e acabei pegando ele um pouco mais barato. Mas bem, o que eu acho desse console? Três meses com esse console, Cárcia. Por que você tem esse console se você já tem o Chibokinha Series X? O canhãozinho da Microsoft aí no seu setup? Bem, guys, a realidade é que eu acabei montando duas centrais de jogatina, né? Aqui em casa. Tem aqui esse estúdio, quando eu quero jogar mais em paz, quando eu quero fazer uma live, quando eu quero fazer um review de um game, quando eu quero gravar dicas, é tudo feito aqui em lock, no estúdio. Mas todo mundo sabe que às vezes é um pouco cansativo você ficar no mesmo local onde você trabalha mais tempo. Então eu acabei criando uma segunda estação de gameplay, que foi a minha sala lá embaixo, né? Televisãozona um pouco maior, uma televisãozona um pouco mais parruda. Tem um PS4, tem um PS3, e eu senti a necessidade de ter um Chibokinha. Series X, impossível de achar o preço oficial. E também, é claro, como eu já tenho aqui um outro Series X, eu falei, pô, eu só quero um Xbox. Não tem necessidade, talvez, de ser um Series X. Então vai um Series Szinho aí, um pequeno notável e mete brasa. Foi assim que eu decidi adquirir um Series S. Como eu volto a repetir também, tive a oportunidade de pegar ele um pouco mais barato. E o console, eu tenho que ser bem honesto, já em primeiro mês, quem viu o meu vídeo, eu me surpreendi demais. Ele é realmente maravilhoso, ele é um console rápido, é um console ágil, é um console que impressiona pelo que ele faz, em comparação a outros consoles, também por causa do seu preço. Já que ele é basicamente isso, um baita de um console custo-benefício, né? Você paga metade do preço que você pagaria em um PS5 ou um Xbox Series X, e você tem sim uma qualidade bacana, ok? Ah, Cádia, mas ele não faz o que o Series X faz? Ele não faz o que o PS5 faz? Claro que ele não faz. Ele nem tem essa proposta. Ele é um console intermediário. Você não tem que esperar que ele faça a mesma coisa que seu irmão mais poderoso faça. Mas, ele faz algo também muito bem. O que ele se propõe a fazer, ele entrega de forma formidável. Na época que eu fiz o meu outro vídeo, de um mês com o Xbox Series X, uma das coisas que mais comentaram foi isso. Ah, ele não é nem metade. Ah, ele não consegue fazer o que o Series X faz. Isso é um absurdo. Guys, é igual você ir lá e comprar um carro. Você vai lá e compra uma BMW 320. Uma BMW 320i, igual a do SMzinho, né? E aí, você vai ter uma motorização X. Porém, você pode comprar a 328i em chassi, carenagem e tal. Carenagem não, né? Em chassi, em plataforma sim, ela é bem parecida com a 320. Mas o motor dela é totalmente diferente. Como você vai pedir que carros com motores diferentes tenham o mesmo desempenho? Impossível, né? Então, é a mesma coisa do Series S. Você não tem que pedir pelo desempenho do Series X no Series S. Você tem que ver se o que ele se propõe a fazer faz bem ou não. Ah, ele é um console manco? Aí vai depender de você. Se você é um entusiasta, você quer rodar tudo em 4K, 120 FPS, já tá esperando pelo 8K? Já comprou a sua fucking NanoCell, papapá, OLED, BLED, KLED, ShowLED, ShanaLED? Já comprou essa televisão? Talvez o Series S não seja o console pra você. Se você é um cara que quer entrar na nova geração, não tem 4.500 reais, não tem uma fucking TV de 8K. Talvez o Series S atenda a vocês. O Series S, ele me surpreendeu muito, vou ser bem honesto. Porque eu, no início da geração, fui um dos críticos. Pô, esse console, será que ele não vai atrapalhar a nova geração? Pô, será que esse console, ele não vai prejudicar o andar da carruagem dos jogos? E até esse momento, eu não tenho visto isso. O que eu vi, sim, é um console de entrada, que os jogos que eu ousei jogar nele, eu joguei muito bem. E olha que eu joguei, sim, uns jogos até bem parrusos. O próprio Forza Horizon, eu joguei nele. Eu quis jogar nele. Eu queria jogar lá na minha televisão, zona, jogo de corrida, papapá, sentadão no sofá, não queria jogar na cadeira gamer, curtindo de montão. E a minha experiência não foi alterada e nem prejudicada. Inclusive, eu cheguei a baixar o mesmo jogo depois, né, o Forza Horizon, aqui no Series X. E pra mim, eu vou ser bem honesto, ah, tava bem parecido, tava bem parecido. Não falei, poxa, que pena que eu joguei esse jogo no Xbox Series S. Não, não tive essa impressão. Inclusive, foi algo que aconteceu comigo com o próprio Assassin's Creed Valhalla. Eu comecei a jogar o Assassin's Creed Valhalla no Xbox One X e foi um desastre. Muito shuttering lag, travando, lagando. Vocês podem olhar isso em gameplay gravado aqui do canal. E aí eu resolvi fazer esse teste, pois eu havia depois continuado a minha jogatina no Xbox Series X e foi maravilhosa. O que eu fiz? Eu baixei o Valhalla aqui, ó, no pequenino. E, caras, rodou excelentemente. O console aguentou o Valhalla de forma maravilhosa. A minha experiência, continuei ali, né, por causa da DLC, foi muito boa. Não tive nenhuma crítica. A questão fica mais por causa da resolução. A resolução que você vai jogar no Xbox Series S não é igual a do Series X. E isso você vai ter que colocar na sua cabeça. Se você quiser a resolução máxima, você vai ter que ir pro Xbox Series X. As vantagens do Series S, elas são enormes, né? Ele tem acesso ao mesmo catálogo de jogos do Series X. Ele tem acesso à retrocompatibilidade, que foi ao que eu usei. Eu acho que deve ser ao que eu mais tenho usado no Series S, foi a retrocompatibilidade. Joguei Castlevania Lords of the Shadows 2. Joguei Lords of the Shadows 1. Joguei o próprio Metal Gear Rising. Joguei o Force Unleashed, sim. Joguei muitos jogos daquela geração do Xbox 360 e do PS3, que hoje em dia só são possíveis jogar ou no console daquela época ou então via retrocompatibilidade. E isso daí foi muito bom. Infelizmente, um ponto negativo do bichãozinho aqui, foi justamente esse fato. Eu tenho todos esses jogos em mídia física. Eu tinha todos esses jogos em mídia física, né? E aí, infelizmente, eu tive que recomprá-los em mídia digital. Esse, pra mim, é um ponto negativo, né? Eu acho que falta um leitorzinho no Series S. Não sei por que a Microsoft não ousou, talvez, em colocar o Series S digital. O Series S com leitor. E o Series X padrão, né? Já com leitor e tudo mais. Eu acho que ela poderia ter ousado nessa hora, ter soltado um Series S com leitor. Porque faz a diferença. Pelo menos pra mim, faz a diferença. Eu tenho muitos jogos em mídia física, né? Bem menos eu tenho do Xbox e do PlayStation, que é do PlayStation porque eu tive meus jogos do Xbox uma época todas roubados, né? Eu fiz uma viagem aqui pro Brasil. E aí eu coloquei os jogos na mala e roubaram todos os meus jogos. Mas depois eu voltei a adquirir jogos físicos e, infelizmente, o Series S não suporta nenhum desses jogos. Porque ele não tem acesso a jogo físico. Esse é um ponto negativo. Porém, também tem o fato de que ele tem algo que é positivo, que é o quê? O acesso à loja. Esses jogos de retro, eles geralmente são sempre em promoção. Como eu citei, Metal Gear Rising, Lost of the Shadows 2, entre outros. Esses jogos eu acho que eu paguei, tipo assim, R$10, R$15, R$13, muito barato. Dificilmente, se eu tivesse que ter saído pra comprar esses jogos físicos, eu teria pago tão barato, tá ok? Outro ponto negativo do Series S é, com certeza, o fato do SSD dele ser muito pequeno, caras. 500 GB, pra mim, é um desastre. É um desastre mesmo. Ele é muito pequeno. Ele é muito, muito pequeno. Você coloca uma meia dúzia de jogos a ele mais novos e pronto. Você já não tem mais espaço pra nada. Para nada. Porém, você pode resolver isso de forma muito mais fácil. Ah, cara, pode sim, né? Você vai lá e vai comprar aquele SSD caríssimo da Microsoft, mano. Uma puta foda de sacanagem, meu. Não. Tem como você resolver de outra forma. Você pode comprar simplesmente um adaptador da China, né? Tu compra um adaptador da China, que é muito barato. Inclusive, essa dica eu peguei na época lá do canal do Ranieri. Eu comprei esse adaptador, que aí, esse adaptador, você coloca um NVMe normal dentro desse adaptador e espeta ali na traseira do Series S. E ele vai funcionar normalmente com o card expandido, né? Com o SSD expandido. E isso é muito bom, porque sai, sem brincadeira, por um terço do preço, o mesmo tamanho. Tu compra lá um NVMe de 2TB, ele vai custar um terço do que custaria caso fosse da Microsoft. Porque você vai simplesmente comprar depois um adaptador, ele vai encaixar, vai ser aceito, seu console vai aceitar, pronto e acabou. Tu economizou uma baita de uma grana. Então, é um problema que, na minha opinião, o Series S tem, mas que ele é contornável, entendeu? Infelizmente, 500 GB a menos do que o Series X faz, sim, a diferença, pelo menos na minha opinião. Mas, com certeza, o ponto alto do amor do Series S é o seu preço. A sua qualidade, porque ele tem muita qualidade pelo preço que você paga hoje. Vamos lembrar, né? Ele é mais barato do que comprar um PS4 novo ou do que comprar um Xbox One novo. Você, agora, na própria Amazon, ele estava a R$2.200. Onde que você compra um console hoje por R$2.200 que entrega tudo isso que ele entrega, né? Então, ele tem um preço muito bom. Vale lembrar que ele também tem o Game Pass. E o Game Pass é, com certeza, uma das melhores coisas que você pode ter caso você queira um console custo-benefício. Ele é um console que tem um poder bacana, ele é um console que custa bem mais barato que os demais. E ele ainda tem uma biblioteca de jogos que você pode adquirir via assinatura, que é maravilhosa, inclusive, trazendo os jogos Day One. Ah, Cádio, você joga todos os jogos do Game Pass? É claro que eu não jogo todos os jogos do Game Pass. Tem muita coisa no Game Pass que eu estou cagando para ela. Tem muita coisa que eu não gosto do Game Pass. Que são tantos jogos lá também, não sei o número exato aqui agora. Sejam excelentes. Não, vai ter muita tranqueira ali no meio. Mas tem coisas maravilhosas. Se você quiser entrar hoje no Game Pass, você vai ter jogos de peso aleatoriamente, né? Depende daquele mês. Como The Witcher, Red Dead Redemption 2. Você vai ter um Marvel Guardiões da Galáxia que entrou, acho que mês passado. É um jogo maravilhoso, o melhor jogo de ação do ano passado. Você vai ter todos os Gears. E eu sou um fã incondicional de Gears. Eu acho a melhor série de jogos da Microsoft Gears. Você vai ter todos os Forza. Então tem muito jogo bom também. E isso é outro ponto positivo do Xbox Series S. Ele te dá acesso a tudo isso que é serviço da Microsoft. Resumo final aqui, guys. Olha, Xbox Series S, ele é um baita de um console. Se você quiser entrar na próxima geração, mas não tenha 4.500, ele é uma ótima porta de entrada. Inclusive, caso você arrisque, você pode conseguir aí um Xbox Series S usadinho, ainda com garantia, por cerca de 1.800, 2.000 reais. Um preço muito melhor do que os 4.500 que custam o PS5 e o Xbox Series X. Mas, é claro, você tem que lembrar dessas limitações. Ele não vai ter o mesmo gráfico que você teria no Xbox Series X. Ele não vai ter o mesmo gráfico que você teria no PS5. Porém, ouço dizer, se você não for um puta de um bitolado, que só tá afim de fazer guerra de console, e na hora que você pegar esse console, o Xbox Series S, você vai perceber que os gráficos também estão muito bons, os FPS também estão muito bons, tá tudo muito bom. Eu, pelo menos, tô falando de mim aqui, não cheguei a jogar nenhum game, nenhum game que a queda de FPS era tão brusca que atrapalhava a minha gameplay no Series S. Lembrando que, quando eu vou jogar Xbox, eu me divido entre o Series S e o Series X. Ao contrário da geração final, onde eu ia jogar, quer dizer, do final da última geração, perdão, onde eu ia jogar um jogo de PS4 ou de Xbox, se eu jogasse no Xbox One S ou se eu jogasse no próprio PS4 FAT, eu tinha uma gameplay terrível, terrível. Porque alguns jogos saiam muito mal otimizados, vale lembrar disso, né? Então, considerações finais, é um baita de um console, não acredito em tudo que tu lê. Quem tá falando aqui contigo é justamente um cara que duvidava que esse console fosse o que ele é, porque ele é muito bom. Essa é a grande verdade. Eu, em vários momentos, falei no passado que, caras, olha, se você tem R$2.500, guarde seus R$2.500, espera virar R$4.500 e compre o outro. Só que, ó, vou ser bem sincero, se você tem R$2.500 e acha que R$4.500 é muito para dar em um console, arrisca aí no Xbox Series S, que eu tenho quase certeza que você não vai se arrepender. Velocidade muito boa, gráficos bons para o preço que tu tá pagando, catálogo de jogos bárbaros do Xbox Game Pass, e claro, um ótimo custo-benefício. Essa é a questão que sempre tem que ser lembrada. Custo-benefício. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo que eu disse. Vocês gostaram das minhas análises, das minhas percepções sobre o console, ou vocês têm alguma discordância? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto super no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou, meu Deus, aquele abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.